Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca e hoje eu separei 5 jogos tranquilos de jogar, mas que são muito difíceis de você masterizar e fazer ele 100%. Você já tem algum chute aí do que pode ser? Então comenta aqui que eu quero ver se bateu com a minha lista. Já vai deixando o seu like que é super importante e pode vir comigo que vai ser Duca. Começando a lista com esse jogo lindíssimo de Pokémon e que a gente tava esperando por 20 anos o retorno dele. Eu tô falando aqui de New Pokémon Snap. Ah Duca, qual é meu? O jogo de tirar foto? Onde é que isso é difícil? Pô, pelo amor de Deus. Calma, calma jovem treinador. Calma, calma, não priemos canicô. Esse jogo é perfeito pra essa lista. Inclusive foi o jogo que me motivou a fazer esse vídeo inteiro. E o Pokémon Snap é sim um jogo super simples de jogar, comandos fáceis de executar, você tá em um veículo subtrilhos, então você não precisa se preocupar com a movimentação no mapa e o seu objetivo é tirar as melhores fotos possíveis. Não tem como ser mais casual do que isso, né? Errado! Essa é só a superfície desse jogo. Eu falei bastante disso na minha análise, eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem. O que faz esse jogo ser muito difícil de masterizar são duas coisas. A primeira é completar a fotodex. Você precisa tirar foto de todos os pokémons do jogo em 4 poses diferentes que vão do ranking de 1 a 4 estrelas. Cada estrela aumenta a complexidade da foto. Então assim, tem algumas que você precisa fazer diversas ações em cadeia pra conseguir a oportunidade de ter aquele clique perfeito pro final da fase. É muito treta fazer isso. E o segundo motivo do porquê é difícil de masterizar são as fotos especiais que você precisa tirar. Conforme você avança no jogo, os outros personagens vão te pedindo fotos em determinadas ocasiões e vai por mim. Tirar todas essas fotos é extremamente desafiador, dado que as informações nem sempre são tão claras assim e você precisa ter um olho afiado pra sair a foto. New Pokémon Snap recebeu DLC gratuito recentemente, adicionando mais fases e novos pokémons. Então tá valendo super a pena voltar se você já zerou e é o melhor momento pra você que ainda não jogou. Ao tentar buscar o 100%, você terá fácil aí mais de 50 horas de jogatina. Eu quero ver quem é fera aí. Esse é um dos meus jogos favoritos da vida, extremamente gostoso de jogar e uma excelente trilha sonora. Super Mario Odyssey é um marco dos jogos de plataforma 3D, não só da franquia do Bigodudo, mas no geral mesmo. O jogo é uma baita homenagem a toda a jornada do mascote da Nintendo até hoje. E é capaz que você já saiba onde eu quero chegar colocando esse jogo aqui na lista, né? Pois é, Super Mario Odyssey pode ser jogado por praticamente todo mundo. O jogo é super acessível e você pode concluir a história relativamente rápido, com poucas luas. Mas é no pós-game e na meta de pegar todas as 999 luas que o desafio realmente surge. É aqui que separa os nubes dos pró. Por mais que Mario tenha até poucas ações e seja fácil de jogar, os combos que você pode fazer são absurdos. A internet é cheia de vídeos de pessoas realizando pulos impossíveis em Super Mario Odyssey justamente por causa dessa riqueza do gameplay. E só pra deixar o jogo mais interessante pra você, ele tem 4 finais, você sabia disso? O primeiro final é quando você conclui a história. O segundo é quando você passa de uma fase secreta, que eu não vou dar spoiler aqui, e é meio que o final verdadeiro. Enquanto os outros dois finais são mais simbólicos. O último final é, obviamente, quando você conquista 100% das luas que estão no jogo. E vai por mim, isso é extremamente difícil de você conseguir sem ver alguma ajuda na internet, tá? Eu quero ver aqui nos comentários quem fez isso aqui na raça ou então tá disposto a fazer. Volta e meia eu faço live desse jogo aqui no canal e é incrível como sempre tem coisa pra fazer e descobrir. Da história recente, assim, eu acredito que seja o jogo que melhor recompensa o instinto de explorador do jogador. Todo cantinho que você vai tem algum tipo de recompensa pra você. Super Mario Odyssey é o jogo perfeito pra representar uma gameplay em camadas. Você pode ver crianças jogando e se divertindo, e assim como você pode ver adultos indo além com todos os desafios que temos ali. É difícil alguém não ficar maravilhado com esse jogo. Vale super a pena tentar o 100%. Eu não poderia deixar de fora o meu jogo de luta favorito. Super Smash Bros. Ultimate, outra obra-prima do Nintendo Switch, também tem uma mecânica rápida e simples de aprender, mas que é muito difícil de masterizar. E isso se dá por vários motivos. Pra começar, o elenco absurdo e com um moveset bem diverso, aprender a jogar bem, mas bem de verdade, com mais do que 3 personagens já é uma tarefa difícil. Agora imagina com os 80 que tem no jogo. Se não bastasse isso, o jogo tem uma espécie de conquista, né? Que a gente vê no Xbox ou então os troféus da PSN. Você tem diversos morais onde cada quadradinho é um desafio que você precisa concluir. Cada mural é específico de um modo de jogo e completar tudo isso é muito trampo, cara. Eu jogo Smash desde o lançamento até hoje e eu tô bem perto de completar, tá? Mas eu já abri mão de alguns desafios aí pra você ter uma ideia. Outro motivo do porquê é difícil fazer 100% no jogo é pela quantidade absurda de espíritos que você tem pra colecionar. São quase 1500 espíritos e pegar cada um deles demanda uma tarefa diferente. Eu consegui completar brevemente os espíritos até o ponto que eles adicionaram alguns via evento e eu perdi esse evento. E agora eu não sei como é que eu faço pra colecionar os que sobraram ali, tá? Tá me dando um toque porque tem um buraquinho na minha grade de espírito ali. Nossa, cara, que ódio. Esses espíritos podem influenciar na batalha dependendo do modo de jogo, mas pra mim o principal motivo é estético mesmo. As figuras são tão lindas e diversas delas evoluem quando chegam no level máximo e eu quero simplesmente ter todas elas, por mais que eu não use tanto assim nos modos de batalha. Por fim, o maior desafio pra mim é concluir todos os modos de jogo com todos os personagens. Essa é uma tarefa que com certeza vai te custar centenas e centenas de horas. Além do modo Classic Mode, temos os modos Multi Smash, Home Run, All Stars, que é o mais treta pra mim, entre diversos outros. E eu nem tô considerando o online do jogo porque aí é pegar pesado demais. Super Smash Bros. Ultimate transborda conteúdo e eu duvido que ele vai te deixar entediado tão cedo. Antes de falar do nosso próximo jogo, eu quero saber se você tá curtindo aqui esse vídeo. Tá curtindo? Então deixa aqui o seu like e considera se inscrever pra você ver mais vídeos como esse aqui. Eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 11 horas da manhã e toda terça e quinta, às 19 horas, eu faço live simultaneamente no YouTube e na Twitch. Então, chega mais. Muito obrigado pelo seu like aí. Tamo junto. E pra seguir a lista, eu separei outro jogo que eu amo demais e eu acho que merece mais amor aqui, Splatoon 2. Esse é um jogo de multiplayer online, onde dois times de quatro jogadores se enfrentam pra ver quem pinta a maior região do mapa. Parece simples, mas não é. Eu acredito que esse é um dos shooters mais intrigantes e inteligentes que tivemos nos últimos anos. Ele consegue ser super simples, principalmente se você foca no modo história dele, que é basicamente um tutorial gigantesco, mas quando você vai pras partidas online e os diversos modos de jogo das ranqueadas, aí você vê o quanto que esse jogo é complexo. Resumidamente, você pode escolher a sua arma entre diversas categorias diferentes. Então você tem os chargers, né, que são tipo os snipers, os rollers, que usam um rolo de tinta, os shooters, que bem, são, né, metralhadoras, e os splatters, que são espécies de shotguns. Cada uma dessas categorias tem um gameplay único e exerce um papel importante na partida. Os chargers, por exemplo, eles servem pra controle de território, os rollers servem pra conquistar território mais rápido, e por aí vai. E eu tô aqui só arriscando a superfície da gameplay. Esse é o tipo de jogo que precisa de uma análise super completa pra pegar todas as nuances que temos aqui, como armas secundárias, movimentação e especiais disponíveis. O que eu acho mais legal desse jogo é o quanto que a tinta influencia no gameplay. Então, tipo, ela serve pra você se movimentar melhor, camuflagem, recarregar munição, controle do inimigo, dado que ele não pode pisar na sua tinta, e claro, conquista de território. Eu simplesmente amo esse jogo e mal posso esperar pra Splatoon 3 no ano que vem. Se você ainda não jogou, dá uma chance pra ele agora e mergulha de cabeça, porque ele não vai se arrepender. Eu já rasguei seda pra esse jogo em outras oportunidades aqui no canal, mas não tem problema, porque esse jogo merece toda a seda do mundo rasgada. Seja lá o que isso signifique. Nossa, eu sou o único vivo. Eu sou o único vivo. Eu salvei o time. Nossa senhora. Que adrenalina foi essa? Essa foi muito boa. Galera, salva aí. Vai, pelo amor de Deus. Donkey Kong Country Tropical Freeze é um excelente jogo de plataforma e que por mais que você possa dizer aí que é um jogo que fica bem difícil perto do final e tal, e é verdade, mas nada se compara a completar ele 100%. Coletar todos os colecionáveis de todas as fases já é uma tarefa bem difícil por si só, mas ao fazer isso você libera as fases secretas, que são o inferno na terra. Essas fases são especialmente desgraçadas, porque elas não tem qualquer tipo de checkpoint, então você pode morrer bem no finalzinho e você vai ter que voltar lá pro começo. E naturalmente o level design é feito por uma pessoa que tá de mal com a vida, que acordou de mau humor, mano, sei lá, mas ela com certeza precisa de um abraço. Eu falei desse jogo recentemente em uma lista dos jogos que valem cada centavo. Uma lista super bacana e que eu vou deixar aqui no card pra você conferir depois. E é isso aí galera, eu quero saber de vocês agora, quais jogos eu deixei de fora dessa lista. Quer ver uma segunda parte? Então comenta aqui que eu vou responder todo mundo. E se você tá gostando do conteúdo, eu vou fazer um convite pra você me seguir também no Instagram, galera. Porque além de mostrar da minha rotina e o making of do canal, também tô fazendo algumas lives por lá e o feedback tem sido muito bacana. Então eu quero fazer mais e contar com a sua presença lá. E falando em live, garante que você tá me seguindo na Twitch também pras nossas lives de terça e quinta-feira às 19h, porque muito do gameplay que eu mostro aqui no canal e que eu uso de base pras minhas análises saem de lá. Então chega mais no chat e vamos trocar ideia. Mas por esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!